E aí E aí E aí E aí Bem amigos da Rede Balões Estamos aqui Franco da Rocha Segue aí Modulado de 18 Turma Ogelo Não beleza demorou São exatamente 7h30 da manhã do dia 7 do 3 de 2010 Balão é fogueteiro Balão é fogueteiro Balão Balão bonito hein Só esperar o tempo Abrir Pôr fogo na bucha Taca por alto Balão muito bem feito hein E aí E aí E aí E aí As fogueteira Minivara Cortadinho Mais duas sequencia de fotos E a ultima galalia de vara Tamo aí Mais uma filmagem Pequena arte O Bozo tá dormindo Chupa Bozo Perdeu Deixa o rádio desligado Aí não dá E aí 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 Aí ó Fogo na bucha E aí E aí E aí E aí Fala E aí Leva pra cima Leva pra cima Leva pra cima Leva pra cima Tá pingando fogo Solta, solta aí mais, Japão, solta, vai liberar no Japão Calma mesmo Júlio, fala você, Júlio Cadê a esquerda, né, irmão? Tá aqui, tá ali Vai ficar com você Precisa de mais... Onde tá o padrão? Já tá lá no esquente A vara, a vara, a vara, a vara Calma mesmo, precisa de gritar Pira, pira, pira A outra, a outra, vai aqui pra outra Olha, toma calma E aí, Júlio, meu, tô aí Ó, cuidado Vai Ó, alemão, chama mais uma Pera aí, alemão Vem olha pra cima Vem olha pra cima Vem olha pra cabeça, tá aí direto Vem olha pra cabeça Vem olha pra cabeça Vem olha pra cabeça Vem olha pra cabeça Ronaldo, o Rodói ficou Tá faltando, tá faltando Rodói, baratinho, alemão, bobinho que me ligou Vem olha pra cabeça Fifi, ficou, Fifi Rafael, Rafael, ajuda o Japão Tá nos guia Já tô, na moral Já tô, na moral, Japão Olha ele na caixa ali, ó, atrás de vocês Traz ele, Japão Já trava que ele volta Aí Não abre muito não Tá nos guia Pera aí que bagulho não é Ah, mano, putz, bagulho Entrou nos guias, agora Pegou a primeira gaiola já Não entendi É assim mesmo Não, não tá muito não, mas Tá nos guia, bagulho Não, não tô headlights Muot, muot Não, mas na moral Vai, vem aí Já sei Tá, pra trazê-lo Tá, pra trazê-lo Tá, trazê-lo, tá trazê-lo Tá, trazê-lo Aí, tá bom, hein, Japão Tá bom, Japão Tá, brasileiro Minha, cara, olha ele, meu Ah, tá Temos um tarato. Cadê? Não o grande, cara, grande, grande. Você está aí segura. Cadê o grande? Pera, 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 não pode vir. Tem uma garapa aqui. Tem um tarato aí? Não é! Ah, ficou mal. Cadê os outros tarapos? Calma aí, calma aí, calma, calma! Relaxa, relaxa! O Júlio, cadê as outras? As outras? As outras? Saranacaca Não tá não? Saranacaca O Júlio, 18 metros do Vargelo no cérebro aí, ó Que nem você fala Vai indo pra lá, ó Mal, lindo, hein? É que é louco, hein? É Agora tem uma gaiola Agora tem uma gaiola Agora tem uma gaiola Tá certo, hein, ó Agora tem uma gaiola Agora tem uma gaiola Agora tem uma gaiola Já tá saindo na mão Tira esses pinos Tira esses dali, ó Tenta tirar, tira tirar aí, ó Vem de aí, Rony Tenta tirar aí Não, deixa, deixa, deixa Vem de aí, Rony, ó Rápido Certo Só Ribe tanto O troco O troco Tá bom Ale Mas quatro André São dois Ó Ter Mais um alto, hein? Baico Tira Caio Viva 날 Vale Ô, Anjo! Leva pra lá, ó! Aê, mano! Lindo! Pode levar, Anjo! Japão! Olha a onda! Ô, Anjo, vai virando pra lá, ó! Olha, amor, ajuda lá! Olha, amor, a gente vai ter que voltar, hein! Vai vir lá, mano! Ô, Anjo! Anjo, puxa! Na moral, na moral, Anjo! O balão não tá sentindo, hein! O balão não tá atirando, hein! Vai, boy! Aê, Anjo! Ah, ô, louco! O balão não sentiu! Aê, a filmagem! Aê, Buzo! Onde você está? Na moral! Alemão, tá dormindo! Pelota, bolinha de pelo! Aê, rola onde nós estamos aqui, ó! Fogueteirão da gelo! Enfim, é a última gaiola! Pode subir, Anjo! Leva pra lá, Anjo! Alemão! Última gaiola! Florian das vaginas! Lá em que ele é solto! E aí, espera, fiance, vou pegar o chão, agora! Ali vai subindo, vai rodando! Ele vai ferruco isso! Ai meu Deus, como é isso ai? Agora sim... Ai sim fomos surpreendidos Na moral, na moral Foi hein? Beleza Olha a rabiola do bicho ai Caramba Mais um da gelo ai pro alto Vamos, foi Mais um, parabéns Mais um show, parabéns Na cabeça Dezoito metrão ai da gelo lindo Perfeito Parabéns Porra Corre que é minivara caralho Caralho Porra Caralho Chupa alemão Bolinha de pelo do caralho Ae caralho Eeeeeeet a porra Parabéns Parabéns Caralho Eeeeeet a porra É louco De uma vez, porra 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 De uma vez, porra